Fala aí galera, olá todos, Francierto Gaming, isso é o Danai, mais um vídeo para vocês, estamos de volta aí com o nosso diário de board do gamer, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a entrada do Francierto no mundo do Don't Sabe, como que foi tudo isso, né? É um tema que eu ainda não tinha abordado aqui, né, mas é bem interessante de eu estar abordando pra vocês conhecerem um pouquinho mais, né? Então, e também entender algumas relações, né, coisas do tipo, né? Tudo começou basicamente no YouTube, né? Ah, vá, sério, né? Sim, tudo começou no YouTube, né? Então, quando eu opero aqui, né, basicamente, né, existia um canal que eu assistia muito, né, só que hoje em dia, eu acho que eu não sou mais nem inscrito nele, né? Deixa eu ter uma certeza se eu sou ainda, ou se eu for inscrito, ele tá lá, lá, lá no final, gente, porque, é, ainda sou inscrito. Foi através do Controle 2, o meu primeiro impacto, né, que eu tive com ele, né, mas hoje em dia o Controle 2, ele perdeu um pouco a identidade, né? Ele não tem mais tanto a galera que eu gostava na época, que era Igor 3K, Phelps, Coelho, o... Como que é o nome dele? Tinha, tinha as meninas, enfim, tinha uma grande galera, né, aqui, só que aí, pra mim, foi perdendo muita identidade, principalmente depois que o Igor saiu, né, o Damiani, né? Então, pra mim, já não é mais a mesma coisa, né, então, por exemplo, se a gente pegar, né, o Controle 2, hoje em dia, não tem mais tanta, assim, pra mim, ele perdeu um pouquinho o sentido, que era pegar vários youtubers, né, que nós temos por aí afora, e fazer um canal com eles, né? Mas beleza, né, aí, o meu primeiro impacto, né, foi aqui, o primeiro contato, tá, gente, eu não tô falando que eu conheci Coelho, ó, não mate o Phelps de fome com o Phelps e o Igor 3K, não foi esse daqui, não, foi literalmente esse daqui, do BRK, não. Então, é... no caso, né, nós temos aqui, esse não sabe, os dois jogando, né, então, foi a primeira vez que eu falei, Nossa, eu falei, que jogo bonito, cara, eu vou querer ter esse jogo pra mim, né? E aí, né, quando eu comprei o jogo, né, eu praticamente, graças a eu e meu amigo Robson, né, é... para quem não sabe, né, assim, deixa eu pegar aqui pra vocês, né, é... ah, eu já tô aqui com o meu canal, né, deixa eu ver, Brasil, opa, Opa, Brasil Gaming, né, vocês... não, então não fui, né, BGS, será que é assim que eu fiz? Isso! Para quem está vendo esse vídeo, esse rapaz, Robson, foi o cara que, com quem eu... Foi o cara com quem eu joguei pela primeira vez, Don't Starve Together, né, literalmente, eu comprei, né, depois, E eu nem fazia ideia que, por exemplo, Don't Starve Together, ele dava uma aqui gratuita, né, Tipo assim, tanto que ele ia comprar, sorte que na hora que eu comprei, falei, mano, eu acabei de ganhar aqui, Aí eu dei de presente pra ele e pronto, começamos as nossas primeiras jogatinas, tanto eu como ele, né, Então, foi assim que começou o nosso primeiro contato nesse mundo de Don't Starve Together, né, Basicamente foi com ele, né, e só cair dois noobs novatos, né, assim, não sabia nada, nada, morrendo, Mano, nós não sabíamos nem de mod, por exemplo, de Global Position, então, ele foi pra um lado, eu fui pro outro, E nós dois não conseguimos nos encontrar mais um mapa, pra ter uma noção que nós não sabíamos de nada, Aí nós conseguimos encontrar outros inimigos no meio do caminho que era mais forte, tipo tal Bird, coisa tipo, E nós não sabíamos como lutar contra eles, né, então, foi assim o meu primeiro contato, né, Só que aí, graças a tudo isso, né, eu cheguei no outro cara, né, que ajudou a gameplay fluir um pouco mais, Esse cara foi o Aislan, né, o Aislan, né, deixa eu pegar aqui pra vocês, né, da... Ele fez algumas lives, né, já aqui, mas atualmente ele não anda fazendo mais nenhuma, né, deixa eu, vamos lá, Ele vai estar lá embaixo, né, aqui, ó, esse cara aqui, ó, esse cara aqui foi o que nos ensinou bastante, né, Tudo que a gente não sabíamos, né, sobre o Don't Save Together, ele nos ensinou, Graças a ele nós conseguimos chegar pela primeira vez ao inverno, né, E também, eu acho que conseguimos chegar até o verão, e nessa época, por exemplo, Nossas internet era tão ruim que o jogo lagava, eu tinha morrido por de cópias, eu nem sabia, Porque o lag era tanto que eu nem conseguia saber da informação, então, foi grandes evoluções, né, Mas aí, para aprender um pouco mais, eu comecei a pesquisar vídeos, conhecendo os móveis, essas coisas, E aí, eu cheguei num canal, né, que, deixa eu pegar aqui para vocês, né, vamos lá, Num canal chamado Loira Canhota, e ela foi, basicamente, que me ensinou muita coisa, né, assim, Principalmente com os vídeos dela do passado, né, que era tipo assim, Deixa eu tentar chegar até eles, né, aqui para vocês, né, Nossa, ela tem vídeo muito antigo, então, ela, por exemplo, ela foi mais ou menos isso, ó, Os bosses, ela mostrou um vídeo dos bosses, o que que tem nas cavernas, o que que tinha nas ruínas, né, Ela tem também, né, deixa eu ver se eu consigo ver o vídeo que me ajudou bastante dela, né, Os animais, então, ela mostrava todos os animais que tinham, ó, 2, 3, 4, acho que vai até o 5, como eu lembro, ó, 6, Muito vídeo explicando cada um dos mobs do jogo, né, coisa do tipo, então, ela me ajudou bastante, né, assim, nessa parte, Só que o vídeo da loira era muito de explicando o que que eram os bichos, coisa do tipo, né, Então, eu precisava de uma coisa que me ensinasse gameplay mesmo, como que jogar o jogo, Aí foi quando, numa dessas pesquisas, eu cheguei, né, no canal, né, desse cara aqui, ó, chamado Bruno Sistem, E aí foi, basicamente, onde eu aprendi muita coisa com ele, porque ele tem, se você, você pode olhar aqui na playlist deles, ó, Várias séries, séries, mais séries, então, tipo assim, você queria saber, por exemplo, como jogar com a Wendt, ó, no Hamlet, ele fez, Então, com o Hebe, no Ranger, ele fez, o Amu, o Woody, né, o Arlen, então, várias séries que ele fez, né, Uma das minhas favoritas, por exemplo, é do Woody Legs no Shipwrecked, então, ele ensinava a gente uma gameplay do dia a dia, E não, tipo assim, só o que que cada coisa faz, então, você chega, ele chegava no, outono, ó, você começa, no que, onde a gente começa, né, Você coleta graveto, grama, blá, 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 então, ele ia fazendo tudo isso, e ele me explicou bastante, né, Outro canal que também me ajudou muito, né, na época, né, e realmente ajudou muito, só que eu, hoje em dia, eu não sou mais inscrito nela, né, Porque, ela também, não, é, ela deixou muito, mas ela me, ela, eu assisti muito o vídeo dela, foi na Idum, né, Ela hoje posta outros métodos de gameplay, né, mas se você pegar aqui, eu acho que no layout dela, né, Você pode ver que ela tinha muito vídeo de Don't Starve Together, ó, ó, The Goj, e ela foi uma das parceiras que eu me lembro, Eu já vi umas gameplay dela com o Bruno, né, uma coisa do tipo, né, então, é, ó, você pode ver que ela teve muito, Só que hoje em dia ela não gosta mais de fazer vídeo de Don't, mas, literalmente, ela sim também me ajudou muito, assim, Nas gameplay, né, do Don't Starve Together, né, assim, opa, peraí, mais recente, né, Ela ajudou bastante, ó, vocês podem ver que hoje em dia ela tá mais em outros jogos, ó, Ela não tá, é, focando de jeito nenhum em Don't Starve Together, né, coisas do tipo, né, Ela faz outros tipos de gameplay, né, mas também, né, é, foi realmente uma pessoa que ajudou bastante, né, Pô, ela merece inscrição, gente, porque ela é uma pessoa fantástica, tá, Eu, não sei por que que eu cancelei a inscrição, não me lembro, né, E também um outro canal também que eu assisti bastante, né, graças ao, Ela não apresenta hoje em dia mais nenhum canal, né, Graças ao próprio Bruno Cícero, né, deixa eu ver se tá aqui, A nossa Pamelita, né, então, eu conheci a Pamelita, graças ao Bruno e também ao Magnof Spade, né, Então, foi toda uma galera, aí eu fui conhecendo o Taos, né, Eu fui para a nossa roxinha lá, né, eu conheci mais ainda, Que aí eu comecei a conhecer os Drops, né, E aí depois que eu comecei a jogar um pouco Don't Starve Together, né, bastante, Eu falei, cara, por que não trazer para o meu canal, né, Então, hoje em dia, né, e aí foi quando eu comecei lá no passado, né, As minhas primeiras gameplays Don't Starve Together, né, Você quer ver a primeira delas? A primeira gameplay que eu trouxe foi essa série aqui, ó, De Don't Starve Together, onde eu começava o mundo do zero, né, Literalmente, Tentei fazer uma série de DLC, né, coisas do tipo, né, Então, é, do single play, mas basicamente isso, E na época, por exemplo, eu nem imaginava que eu iria Ser o cara das skins do Don't Starve Together, Então, hoje em dia, né, É, se eu tenho um grande reconhecimento desses vlogs aqui, ó, Foi um caminho que eu demorei para descobrir, Tipo assim, que eu iria me encaixar nesse mundo, Mas hoje em dia, né, É, eu sou o cara, Principalmente do Kill Your Cabinet, Eu tenho uma grande referência, Eu sou muito conhecido por esse assunto, Então, por exemplo, né, Tem skin nova, eu mostro para você, né, Ó, Remake da Wendy, né, Tem uns vídeos que pegam mais, outros pegam menos, Mas, assim, Por exemplo, vocês querem conhecer o mundo, né, Assim, um monte de skin, Eu mostro para todos vocês, E hoje em dia, né, É legal, né, Pensar que eu já estou há um bom tempo, Até meis anos, né, Deixa eu ver, Eu acho que já estou há uns quatro anos no Don't, Não estou? Assim? Ó, quatro anos, Já é muito tempo, assim, Do, do primeiro, Das primeiras impressões, né, É, assim que eu poderia ter no Don't, sabe, né, É uma coisa que já está muito antiga aqui no meu canal, né, E hoje em dia se tornou muito o gameplay, Porque vocês podem ver que minhas últimas séries, né, Eu ainda estava com umas hack rooms de Super Mario, né, Então, This hack de Desalem, Foi literalmente a última hack room que eu fiz, né, De Mario, De hacks de Super Mario, né, Super Mario hoje, né, E hoje em dia eu não faço mais, Devido a questões, né, De, principalmente, Que mudou muito, O meu público, Mas, Não que esteja totalmente descartado, Mas, Algum dia, Se me der vontade, Posso tornar a fazer, né, Mas, basicamente, Foi assim, né, E, através disso, Eu fui conhecendo cada vez mais pessoas, Marlon, Nao Star, Haddock, Taos, né, O Matheus Acupe do Controle, Que hoje em dia ele não faz mais vídeo, O Messi, O Grande Hanks, Toda essa galera aí, Que eu fui conhecendo aos poucos, Vendo do On Star, né, O César, Do canal First Time, Também, né, Então, Canais que realmente fazem muita diferença, E me trouxe a esse mundo de On Star, né, Por exemplo, né, Através de eu entrar nesse mundo, né, Começando nos vídeos, né, Peraí, Playlist, né, Quando você vem aqui no Desafio dos 20 Dias, né, Cadê a playlist do Desafio dos 20 Dias, né, Você pode ver que eu conheço uma galera, ó, O Lijay, né, O La Rica, O Danado, O Guto, O Zazazel, O Renato, né, Radó Caneco, Aí temos o Axel, O Definho, Leiturk, né, Toda essa galera conhecida na época, O Weislander, como eu já falei, Lely, Troika, O Bagual, O Lindor Star, né, Como eu já falei, né, A Uelida, Aí pessoas também inscritas do canal, né, Elinzeiras, O Pentecostal, O Lidabinha, César, Trofônia, Bibo, Junim, Pamelita, né, Ó, A Nora Kira, Cass, Então toda essa galera aqui, Ó, gente, Você pode ver, A FetMatch, A Amy, né, Que hoje em dia, Por exemplo, Muitas dessas pessoas Não estão mais no ramo De, Ou de vídeo, Ou de live, De Don't Save, Ou até mesmo não são mais Pelos olhos de conteúdo, Mas ainda assim gostam de jogar, Né, E fizeram vídeos, Todos eles, Comigo, né, Então, São uma galera grande, Gigantesca, Né, Assim, né, É, Que fizeram parte, E foi assim que eu fui conhecendo Todo esse mundo de Don't, Né, O que é bem legal, Assim dizendo, Né, De pensar que, Nossa, Como o negócio foi muito longe E foi muito adiante, Né, Assim dizendo, Né, É, Legal, né, Por exemplo, Que hoje em dia, Eu sou amigo de toda essa galera, Né, Por exemplo, A própria Loira canota que eu era só um viewer, Eu era só um viewer, Hoje em dia, Né, Graças ao vídeo onde eu mostro, Né, Que eu comprei, Né, Essas camisetas aqui, É, Da loja da Loira, Né, Por exemplo, Da Wendy, Né, Que eu gosto bastante dela, Né, Da Willow, Né, Então, É, Foi o que começou a nos aproximar mais e nos conhecemos, Né, E é bem legal pensar que, De um joguinho, Né, Que tudo começou, Como eu falei lá pra vocês, Aqui, Eu entrei nesse mundo, E hoje em dia, Eu sou embaixador oficial da Clay, Conheço outras pessoas como Química, Que, Por exemplo, Faz gameplay, Que me apresentou, Por exemplo, O Oxygen All Included, Eu conheci mais, Através dele, Do Haddock, Né, Outros jogos eu conheci, Por conhecer a própria Clay, Como o próprio Hot Lava, Que eu acabei gostando, Né, Tudo que eu sei da Clay hoje, É porque, Tudo começou, Graças ao Controle 2, E hoje em dia, Né, Eu sou um produtor de conteúdo de Dante, Né, E pensar que, Sou embaixador, Né, E tudo isso, Começou através de um outro canal, E hoje sou eu, Que, Consigo ser um dos representantes, Da Clay, Né, E consigo, Fazer cada vez mais, Divulgar um Dante, Para vocês, Mostrando sempre, Todas as skins, Conteúdo, Dicas, Etc, Tudo bem? Então galera, Espero que vocês tenham gostado, Desse tema de hoje, Se gostaram, Já sabe, Deixa seu like nesse vídeo, Inscreve no canal, Se você não gostou muito, Com o vídeo que acharam, Voltamos aí, Semana que vem, Com mais Diário de Bola do Gamer, Para vocês, Tudo bem? Então, Até a próxima, Falou, Tchau, Tchau, Tchau,